Fala galera, tudo bem com vocês? O coreano e o TCK são dois dos maiores streamers brasileiros de Valorant. Porém, os dois possuem desentendimentos que já fazem um certo tempo que existem. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde você pode entender tudo o que aconteceu durante os anos. Porém, aparentemente, isso tudo chegou ao fim. O coreano usou suas redes sociais para colocar um ponto final em toda essa treta. Ele falou o seguinte. Boa noite, amigos. A situação com o TCK me exauriu bastante mentalmente. Eu errei e me desculpei, com o mesmo há um tempo. Mas também errei com algumas atitudes em live e da forma que tratei pessoas da comunidade. Por isso, peço desculpas para esses aqui também. A partir de amanhã, vou começar a ter outra postura, menos de censura com multi-bloqueio de palavras e mais explicativa. Sobretudo, e de antemão, peço desculpas sobretudo. Enfim, só queria avisar sobre isso. Boa noite, nos vemos amanhã. Posteriormente, ele postou um print mostrando que tirou o ban de todos que estavam banidos na sua live. E pra finalizar, comentou. Resolvido. Fé. A Cloud9 até postou um conteúdo nas suas redes sociais que envolve os dois. Você beijaria o coreano pra Cloud9 ganhar o VCT? Fazendo um milagre ali, salvou a Sentinous. Desceria aí e voltaria. Você tá doido. Você tá doido. Desci e voltava. Tudo pela vida. Tá maluco. E o coreano comentou o fim da treta e até reagiu de leve a esse conteúdo. O Asuna fica ali pela caixa verde, vai sair, mas o Zelsis encontra com ele. E agora, vem confirmar. Já tô até vendo a bomba. Continua aberto. Continua buscando uma kill. Cryo do outro lado. Mas ele... Fala as pazes com ele. Pô, eu já fiz a minha parte, mano. Agora é o... Não é pra dar um pique, né? Eu já mandei mensagem, já mandei minha desculpa. Eu sempre, tipo assim, eu não gosto de resolver as coisas publicamente. Porque a galera só gosta de botar mais lenha na fogueira em tudo. Rapidão, que eu acho que o assunto é importante agora. Eu não gosto de ficar postando sobre essas coisas, porque eu acho que as pessoas ficam botando muita lenha na fogueira à toa e... Criando rivalidades onde... Mano, bagulho bobo. É... O que eu acho que eu errei, eu já mandei um áudio pra ele, já me desculpei, já falei tudo que eu precisava falar. Porque eu acho que é importante pra mim, tipo, tirar esse peso das minhas costas. Mas eu já fiz isso tem um tempão já. Então, tipo assim, a minha parte eu já fiz. Eu já fiz isso, eu estou... Vai ter que ter a mira absurda, mas é o Gryol quem brilha mais uma vez. Ponto da 100 Thieves, que abre vantagem 10 a 1. O Cloud9 ganhar o VCT. Fazendo um milagre ali, salvou a Sentinels. Desceria aí e voltaria. Já viu o... Tem uma figurinha do TCK mexendo o Bell aqui, mano. Cê tá doido, cê tá doido. Desci e voltava. Pois é, rapaziada, o coreano teve aí uma atitude louvável de admitir seus erros e pedir desculpas. E como falei no início do vídeo, são dois dos maiores criadores de conteúdo da cena. Eles fazendo as pazes e quem sabe em Nudu pra selar esse clima amistoso entre os dois. Como algumas pessoas estavam pedindo. Quem ganha com isso é o público e eles também. Então vamos ver como isso tudo vai rolar. Mas deixa sua opinião sobre isso aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, um recado rápido antes da próxima notícia. Eu criei um grupo lá no Telegram pra quem é inscrito aqui no canal poder trocar uma ideia comigo, sugerir conteúdo e bater aquele papo sobre Valorant. Então entra lá e vem trocar essa ideia com a gente. O link tá aparecendo aí na tela, basta você digitar ele no seu navegador. Durante uma live recente, o FNL estava debatendo quem seria o GOAT do Valorant. E durante esse debate, ele cita o aspas, saca só. Zekin ou Demon 1? Demon 1 did it for a year. So, if Zekin doesn't do it for a year, he hasn't reached Demon 1 status. That's my honest opinion. Asbestos did it for three years. Yes, Asbestos is the greatest. He did it for like half a year. The fucking year in Valorant is half a year. What you saying, bruh? Because Asbestos saw the best duelist pro Val so far, yes. The undisputed GOAT to me is Asbestos. And the only one that comes close right now to me is Demon 1. And Ye is the only other guy. Like, obviously different agent though. So not duelist. Durka? In the conversation, Asbestos, Ye Demon 1, I think I higher than Durka. Primes. A primes in their collective roles. Not necessarily just duelist. Primes in their collective roles, I would say. Because Asbestos, Demon 1, and Ye did it for such a continuous period of time. That makes them better. That's what I value. You may value something different. Bro, you fucking named three duelists. Ye was a chamber. You know that chamber isn't a duelist? If you didn't know, you know now. Ye on chamber was his best. Even though his jet was good. His chamber was good. Ye played on jet, bruh. Don't piss me off as if he wasn't on my fucking team playing with me. Why are you guys telling me? Why are you telling me what he was better off? What's happening? How would you know more than me? If I say Ye's chamber was better than his jet, it just was. You don't get out saying that. It just was. What? True. Alpha and less. Alpha and less are also very much in the conversation. Okay. I will say this like you're three years old. Ye, Asbestos, and Demon 1. Okay. The amount of high level impact that they had in every single match they played throughout the entire course of a year is why they're the goats to me. In terms of pure consistency for that long with different meta shifts, that is very difficult to do. The reason Asbestos is probably first is because he's done it over like 17 meta. Three years straight. He's been farming. So, it doesn't, in my opinion, in terms of pure dominance and how much they dominated during their prime years, those three overtake everybody. Just in terms of that. That's it. Now, if your opinion is Durka deserves to be there, that's fine. Mas e aí, pra você, quem é o goat do Valorant? Já deixa nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.